CD Romulo Sound Car. Especial fim de ano. Mixagens em alta qualidade. 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 Rômulo Soutgar Rômulo Soutgar Trabalhamos com projetos de som, reforma de alto-falantes e montagem de som. Rômulo Soutgar 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 Eu já me lembro de você estar, que eu só ponho que você faz Eu já me lembro, eu já me lembro Eu já me lembro de você estar, que eu estou sem te dar Eu já me lembro, eu já me lembro A homo sound god 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 Se inscreva. 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 Trabalhamos com projetos de som, reforma de alto-falantes e montagem de som. Incerne peixe. Se inscreva. 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 Especial fim de ano Não diz no meu coração Não diz no seu amor Não diz no meu coração Não diz no teu coração Se inscreva no canal Apoio, Depósito BR e Mecânica Multimarca Moreira Apoio, Depósito BR e Mecânica Multimarca Moreira CD, Romulo Sound Car, Especial Fim de Ano Insani P.J. Música 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 Mixagens em alta qualidade Música 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 Se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Aí vem descendo, vem trabalhando Cé Lucas, a boiador Já vem Balançar, balançar, balançar Pra bater Rômulo Saltcar Trazendo pra você O melhor atendimento E qualidade no serviço Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do dedo, o nosso amor Aliança do dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Que era amor pra vida inteira E eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Apoio, Depósito BR e Mecânica Multimarca Moreira Apoio, Depósito BR e Mecânica Multimarca Moreira Apoio, Depósito BR e Mecânica Multimarca Moreira Carolina, Carolina, Carolina Foi chegando o delegado Carolina, pra olhar os que dançavam Carolina, o xerife entrou na dança Carolina, e no fim também cheirava Carolina, 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 Carolina Apoio, Depósito BR e Mecânica Multimarca Moreira Apoio, Depósito BR e Mecânica Multimarca Moreira Apoio, Depósito BR e Mecânica Multimarca Moreira Luiz, um poderoso chefão Carolina, o xerife, Carolina Rômulo Saltgar Gostar com Deus agora Gostar com Deus agora Gostar com Deus agora Gostar com Deus Insane Benjen Rômulo Saltgar Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode dos na boate Gostar Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode dos na boate Gostar Parecia até o prego daquele carinho do pé Parecia até o prego daquele marido vai Parecia até o prego daquele carinho não tá Parecia até o prego daquele marido no pai Entra a goza do saltar com Deus agora Gostar com Deus agora Gostar com Deus agora Gostar com Deus agora Gostar com Deus agora Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode doce, na boate do sacou Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode doce, na boate do sacou Parecia até o freio, mas que ele cai e não cai, parecia até o freio, mas que ele vai e não vai Parecia até o freio, mas que ele cai e não cai, parecia até o freio, mas que ele vai e não vai Entra a goça, goça tu dança agora, na dança do goça, não fica a goça fora Essa coisa, forzando o Deus agora, tá doce a cruzado, que tá doce agora Essa coisa, forzando o Deus agora, matando o Deus agora, que tá doce agora Essa coisa, forzando o Deus agora, tá doce a cruzado, que tá doce agora Hey! Provisco Poderoso, chelta Provisco Poderoso, chelta Thought we were going somewhere Maybe we'd find it and stay there Now we're not here alone Tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.